É, pois é, essa semana infelizmente a gente não teve vídeo no canal, mas como sempre né, sábado é dia de update semanal, tá na hora de você conferir as principais notícias do mundo dos games e da cultura pop em geral. Vem comigo, aperta o start e vamos nessa! Notícia Boa Então vamos ter que aguardar por mais novidades durante os próximos meses né, mas enfim, Life is Strange é um grande jogo, eu joguei, tô jogando né, e é um jogo muito bom cara, que jogo bonito, vale muito a pena você jogar, é facinho pegar platina tá, muito fácil, só você ficar atento aos pequenos detalhes, é um jogo muito legal, já falei dele várias vezes aqui no update semanal, fica a dica já né, pra você, muito bom mesmo, vamos aguardar ansiosos a segunda temporada ou novo Life is Strange. Número 1 Far Cry, os rumores indicam que o jogo vai se passar no Velho Oeste, então vamos esperar até E3 né, bom, a imagem que foi revelada no novo Assassin's Creed foi esse logo que vocês estão vendo aí, esse logo não dá nenhuma pista infelizmente de absolutamente nada a respeito do game. Foi revelada também a logo de The Crew 2 que vocês estão vendo aí, a Ubisoft só revelou o logo né, poxa, então o The Crew é um jogo que poxa, é incrível né, está lançando a continuação já que o jogo foi tão hitiado, mas até que é um jogo legal tá, vem cá, é um jogo legal né. Enfim, a E3 da Ubisoft vai estar chocolate né, e você, o que você tá mais esperando pra E3 da Ubisoft? Bom, eu particularmente tô esperando mais novidades de Assassin's Creed Far Cry, conta a sua opinião aqui nos comentários. Essa semana a Microsoft renovou os direitos de uso da marca Scalebound, o Scalebound infelizmente foi cancelado né, agora no comecinho do ano, e cara, era um jogo muito promissor né, e agora, essa semana a Microsoft renovou os direitos de uso da marca. Muita gente já tá dizendo que a Microsoft retomou o desenvolvimento do Scalebound, tem rumores aí dizendo que agora o jogo tá nas mãos de um estúdio bem próximo de confiança da Microsoft, e a fonte que soltou esse rumor foi uma mesma fonte que vazou alguns detalhes né, sobre o Project Scorpio. Então a fonte tem uma certa confiança, podemos dizer assim. Bom, mas infelizmente a gente não pode né, pensar que poxa, a Microsoft então tá desenvolvendo de novo o Scalebound, porque esse negócio de renovar a patente acontece muito na indústria. Ela pode tá só renovando a patente pra ninguém usar o nome Scalebound, porque quem sabe ela queira desenvolver o jogo no futuro distante né, daqui a alguns anos, vai saber né. Mas seria foda se a Microsoft chegasse na E3 e mostrasse que o Scalebound tá sim vivo e vai chegar pro Xbox One. Seria muito épico, seria muito foda. Bom, a esperança é a última que morre né, verdade? Vamos torcer pra Scalebound estar sim no forno né. Agora vamos falar do jogo do Galvão né, vamos falar de Destiny. Essa semana a gente teve várias e várias notícias sobre o game, além desse trailer de gameplay que vocês estão vendo aí, muito foda né. A Band, que é desenvolvedora do jogo, revelou que o jogo vai ter um sistema de clãs um pouco mais melhorado em relação ao primeiro. Foi revelado também que a versão pra PC não vai chegar junto com a versão de console. A versão de console chega em setembro, a versão de PC vai chegar até o final do ano. E a versão de PC está sendo desenvolvida por um outro estúdio, mas fica tranquilo porque não é um estúdio terceirizado tá. A Band garante que é o mesmo jogo, só que vai rodar a 60 FPS e sem limite de frame rate. O jogo vai suportar também resolução 4K. O PCzinho falta pra rodar isso aí né. Também foi revelado que o jogo, no PC no caso, vai ser exclusivo do sistema Battle.net, o sistema da Blizzard sabe. Ou seja, isso significa que o jogo não vai poder ser encontrado na Steam, na Orange, enfim, nesses outros lugares aí. No caso, no PC é lógico, o jogo vai estar disponível sim normalmente, na PSN, na Live, enfim. Destiny 2 também não vai ganhar uma versão pro Nintendo Switch. Poxa né, que jeito né, não roda né velho. E a versão de console vai rodar em 30 FPS. Apenas a versão de PC vai chegar aos 60. E agora você me pergunta, a versão de console sim, e o PS4 Pro? O PS4 Pro vai rodar a 60 FPS, não vai? Não. O PS4 Pro não vai rodar Destiny 2 em 60 FPS, infelizmente. Isso é um perabunda de quem comprou o PS4 Pro, sem maldade. Acharam que ia jogar o jogo na última resolução e tal, mas infelizmente não. E o Project Scorpio? Bom, o Project Scorpio vai sim receber uma versão especial de Destiny 2. Segundo a Band, a versão de Project Scorpio do Destiny 2, que vai ser o mesmo jogo das outras plataformas, vai chegar a 60 FPS rodando em 4K. Então vamos aguardar né. Bom, o Project Scorpio é um console monstruoso né, então é lógico né, que ele tem poder de sobra pra rodar o Destiny 2 em 4K a 60 FPS. O PS4 Pro não aguenta né, porque são dois consoles completamente diferentes. O PS4 Pro é muito inferior ao Xbox Scorpio. Bom, felizmente a Band disse né, que eles não vão ficar presos né, a versão dos consoles padrão, na versão de Project Scorpio. Ou seja, não vai ser um port comum da versão de console pro Project Scorpio né. E então o jogo vai chegar bem melhorado né, no Project Scorpio. O Baby Groot, os Guardiões da Galáxia, os Vingadores, o Doutor Estranho. Tá todo mundo junto e misturado no novo LEGO Marvel Super Heroes 2. Olha só que legal né. O novo trailer vai chegar em breve. Parece que vai ser um jogo muito bom, vai chegar no final do ano, em novembro. Vai ter versões pra PS4, Xbox One e a versão de Switch chega em dezembro. Muito legal né, apareceu de uma hora pra outra né. Eu adoro o LEGO e esse aí, parece que vai ser muito legal. Ainda mais por trazer os heróis de Guardiões da Galáxia. Espero que tenha Homem-Aranha também viu. Bora pra Dica da Semana? A Dica da Semana vai pro game Minokuni. Um RPG japonês muito bonito mesmo. Pode confiar que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Nele a gente acompanha a história de Oliver. Um garoto que tenta recuperar a alma da sua mãe. Que infelizmente faleceu após um acidente que foi causado pelo próprio garoto. A mãe dele, ela tem coração fraco, a gente pode dizer assim. E ela vai salvar o garoto né, quando ele tava se afogando ali e tal. Quando ela foi salvar ele, ela acabou se esforçando muito. E ela não podia fazer isso né, já que ela tem coração fraco. Então ela deu a sua vida pra salvar a vida do filho sabe. É uma história muito bonita mesmo. Então o garoto vai atrás tentar recuperar a alma da mãe. O jogo passa pros jogadores o sentimento de como a vida é difícil e dura sabe. Além dessa história muito bonita, muito envolvente né. A gente tem um enorme apelo visual. O jogo é muito bonito sabe. A direção de arte dele é campeã, é nota 10. Eu poderia ficar um tempão falando sobre esse jogo aqui. Porque é muito legal, tem bastante coisa pra poder falar a respeito dele. É um jogo que eu sinceramente recomendo pra todos vocês. Esse RPG japonês muito legal. Exclusivo de Playstation 3. Dá uma chance pra ele que eu tenho certeza que você vai se emocionar bastante. Bom galera, aqui eu vou finalizando o nosso update semanal. Pode ser que eu tenha deixado alguma notícia importante de fora. É porque eu fiz esse vídeo de última hora correndo mesmo sabe. Bom, mas é isso aí né. De qualquer maneira, se você gostou do vídeo, deixa o seu like favorito. Se for novo aqui no nosso canal, se inscreve aí. Em breve tem a análise de Injustice 2 aqui no Press Start. Já tá no forno, o Eduardo já gravou, a gente já jogou. Em breve vocês vão poder conferir. Então se inscreve aí pra não perder e ativa o sininho, tá certo? Bom, eu vejo vocês em breve. Um grande abraço, falou e até a próxima.